Oi, eu sou o Gabi, esse aqui é o maravilhoso Velsi. A vida é triste, eu faço tudo o que eu posso, mas o que eu posso não é o suficiente, não dá certo, eu nunca vou atingir as grandes massas, a mídia, eu sempre vou depender dos meus pais, eu sei o dia que eu vou atingir a independência, é o dia que eu atingir sete palmos abaixo do chão. Ei, se eu for casar, me veja um suco e um salgado, ei, se eu for casar, me veja um suco e um encerra, contei minha vida também, porque deu tudo errado, Nostradamus não previu o meu sucesso, mais uma vez ele tava certo, a felicidade é muita areia pro meu caminhãozinho, então como que que tem na minha casa de madrugada, senso eu aguarda na prata ou talher, em pé de pijama na vida da minha sala sozinho. Ei, se eu for gasa, se eu fosse uma vitamina, eu seria F de fracasso. Ei, se eu for gasa, eu chamo meu chuveiro de máquina de lava trouxa. E agora eu vou tomar banho. E agora eu vou tomar banho. E agora eu vou tomar banho.